Quem estuda sobre valores como disciplina, respeito, tem um impacto na vida escolar. Adquire naturalmente a responsabilidade e a gratidão. E aí reside o verdadeiro patriotismo, civismo, respeito aos professores. Sempre desejei que todo mundo pudesse ter acesso à qualidade de ensino. A minha lei nas escolas cívico-militares é resultado desse desejo. Engana-se quem pensa que a escola cívico-militar se resume a lições de civismo, de patriotismo ou de cantar o hino, formar fila, usar uniforme. Tudo isso está na escola cívico-militar. Mas a transformação é muito mais profunda. O estímulo ao melhor desempenho nas notas, a valorização do respeito para os colegas e professores e o reconhecimento da solidariedade. É isso sim que as escolas cívico-militares consagram. E isso é transformador. O uniforme que os nossos queridos alunos passam a usar a partir de hoje, confere uma forte sensação de pertencimento e uma boa dose de orgulho e de aumento de autoestima. Então, meu deputado Zucco, em seu nome, eu cumprimento todas as autoridades civis e militares nominadas pelo protocolo. E cumprimento a todos os pais presentes, a todos os demais presentes. E agradeço efusivamente a esses pais que abraçaram o projeto junto conosco. Se vocês não tivessem a ambição de ter um filho valorizando os princípios e valores morais que vocês foram educados e que muitos na década de 80, assim como eu, cantavam o hino nacional e tinham educação moral e cívica e queriam ver nos seus filhos ou netos isso como uma realidade no município, muito obrigado por acreditarem nesse projeto e aqui está o resultado. Ao ingressar na Escola Cívico Militar, Coronel Marcial Gonçalves Terra, perante minha família e a bandeira do Brasil, prometo cumprir com dedicação os meus deveres de estudante, com disciplina, honestidade e ética, respeitando funcionários, colegas e professores, buscando o caminho que me torne um honrado cidadão brasileiro. Lênite do Brasil! Lênite do Brasil! Obrigado.